Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Vem com o sol da lécha, um bagunho, flê, lê Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vem lá 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 Amém. 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 Amém! Amém. 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 Que loucunça é sasa, sasa é buíra Lá um, vem suí Lá um, vem suí Lá um, vem suí Lá um, vem suí Imagina, sensación como vem Lá um, vem suí Lá um, vem suí Lá um, vem suí Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amor Amor Ficou Hello William Desonne Sim 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 O que você quer fazer? Bom, 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 bom Mishan, ano James O da jim la bouy a chou Da manje l's poté Eh, eh, mmeza Anobles Apil cheveu Apil cheveu Apil cheveu Qui te baril de siron Apil cheveu Ombalou O da jim la bouy a chou Da manje l's poté Ah, ah, ah Aie, aie, aie 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 I I I I I I I O que você vai ver se é maisましょう, O que você Ghost Fierce, Jogue deاطante. O que você goste, O que você goste, A gente não pode conseguir um interesse, não pode conseguir um interesse, não pode conseguir um interesse. É, 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 é E vence desi, o bambam, todo mundo soveu Na bel zina Música 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 Música